Bom dia, gente, estamos no final praticamente, é... Muita coisa eu não consegui filmar pra vocês, por quê? Quando eu ficava pra lá e pra cá, né, aqui no apartamento, aqui no apartamento, aqui no apartamento Muita coisa eu não consegui gravar, porque o pessoal tava pintando aqui Igual, eu ia filmar pra vocês, eu tirando o cantinho da parede Aquelas coisinhas que aparecem no fundo dos vídeos, eu ia gravar pra vocês, eu tirando elas da parede, guardando e tudo mais Só que quando eu cheguei em casa, os pintores já tinham tirado tudo pra pintar logo ali o ral Pra deixar pronto logo, porque a gente tava com pressa realmente de sair daqui Eu queria sair e sair, né, até dia primeiro Então tem muita coisa que eu não consegui filmar pra vocês por conta disso Porque eu tava aqui e tava lá, tava aqui e tava lá E as coisas estavam acontecendo aqui, eu não tava conseguindo gravar Mas tá ok, pelo menos coisas do cantinho eu vou conseguir estar mostrando pra vocês Como eu mostrei a maioria das coisas, eu já guardando, limpando Como eu organizei pra mudar as minhas coisinhas que não quebrassem Não tem quase mais nada, tá tudo vazio, eu vou mostrar um pouco pra vocês Como é que ficou lá embaixo Eu não vou conseguir postar tudo pra vocês, tá? Eu sei que vocês querem tour, eu sei que vocês querem que eu mostre a casa toda Eu não vou conseguir fazer isso, gente, não vai dar pra fazer isso Mas pelo menos o nosso cantinho, tá? O nosso cantinho ali onde eu gravo, onde a gente fica junto Eu vou estar mostrando pra vocês que é onde eu vou reformar realmente, né? É o nosso cantinho, o meu quarto também Posso estar mostrando pra vocês o quarto, o cantinho E algumas coisas que eu for fazendo na casa, tipo no banheiro, na sala Mas esse negócio de tour, negócio de mostrar detalhes, eu não vou fazer, tá bom? Espero que vocês me entendam e respeitam Essa é a minha opção, porque eu realmente acho que é muito a fundo E eu sei que vem pessoas maldosas aqui no meu canal, entendeu? Eu sei que a maioria são pessoas do bem, da paz, maravilhosas Mas também tem pessoas maldosas que só vêm aqui pra poder saber Então eu não vou mostrar tudo Mas o que eu compartilho com vocês sempre Que é o cantinho, que é o meu quarto Que é... tem coisinhas de decoração Então faça você mesmo, isso a gente vai estar fazendo junto, tá bom? Então vamos lá, vamos dar pra vocês como é que ficou o nosso hall vazio Onde a gente conversava, onde eu gravava o vídeo E é isso, vamos lá Aqui que é onde a gente gravava Onde eu gravava Já tirou tudo, ó Porque aí não tem mais nada, já tá pintado Aí tão pintando agora esse quartinho aqui Quarto também tá vazio já Não tem mais nada Quarto... e as meninas também Eu tô pintando essa parede aqui, que já tava lilás É tão bom, tô novo branco E agora eu vou tirar Esses... Esses platiletes aqui, que elas também vão pra lá Porque eu vou colocar lá no quartinho de viavar Então eu vou tirar elas Temos um pintor aqui muito lindo Não gosta de aparecer em nada, é muito chato, cara Deixa eu colocar aqui Eu vou tirar Qual que é, amor? Esse daqui? A fenda É uma rosinha que eu vou estar lá É melhor pra mim Ah, esse daqui, azul Aí eu vou tirar a maquininha Eu vou tirar o apartamento Vou tirar a mão aí A gente já matou daqui Olha, eu vou mostrar pra você que é aquela maquininha muito top Na maquininha, eu vou dar uma curadeira e para a cruzadeira O que vocês acham que vale? Para a cruzadeira? Para a cruzadeira? Para a cruzadeira Gente, não dá maluco isso daqui, hein? Gente, consegui tirar Vou colocar Vou tirar esse pego aqui, ó Para não perder, né? Prego não, para a cruzadeira Para não perder E vou tirar o outro Isso daqui eu encapei na época com papel presente, ó É o mesmo papel que eu encapei a minha penteadeira As gavetinhas Faz uns cinco anos isso daqui Que eu coloquei, lembra? Quando eu encapei Ela só me faz tudo mal presente Mas ninguém via, né? Só via aqui Vou tirar o outro Ele estava lá abaixo Para ele não ouvir Ele não gosta muito Porque eu fico mostrando as coisas, entendeu? Então por isso que eu come barato Eu vou mostrar tudo para vocês Só algumas coisas Mas assim, o nosso cantinho Onde eu trabalho Onde vocês sempre me veem Lá eu vou filmar Eu vou filmar tudo Eu vou mandar para eles Pregando Tudo lá Vou mostrar tudo o que eu comprar E também vou estar postando alguns Faça você mesmo O que eu for fazendo pela casa Aí eu vou mostrando para vocês também O que eu for arrumando no banheiro Você coloca alguma coisinha diferente O que eu for fazendo pela casa Eu vou mostrando para vocês também Vou postar também muita coisa no Instagram, tá? Segue no Instagram Mas tudo, tudo, tudo Não vai dar Tá, ela já está completamente vazia Só falta isso Essas caixas que estão aqui A prateira que eu acabei de tirar Nós já levamos tudo Varão, rodo Aqui tem minhas plantinhas Que eu vou levar também Não sei onde eu vou colocar ainda Mas eu vou levar As suculentas Eu vou colocar em algum cantinho bonitinho Entendeu? Mas as grandes Eu ainda não sei o que eu vou fazer Você pode me perguntar assim Meu Deus Você está saindo de uma casa dessa Grandona Para você ir para o apartamento? Sim, gente Sim E estou muito feliz, viu? Quem tem casa grande Vai me entender Eu estou muito feliz Mas, como eu falei no outro vídeo para vocês Principalmente em questão de segurança Eu falei para vocês Eu fico muito sozinha com as crianças em casa Então é uma questão mesmo de segurança De estar aqui De estar no apartamento Pensando de segurança das crianças E eu estou muito feliz, gente Não estou triste de estar saindo nessa casa não Essa casa foi maravilhosa na minha vida Como eu já falei também Mas no apartamento É tudo pertinho do outro Não precisa descer Não precisa subir Quem tem casa com escada Vai me entender também Que não é fácil Casa com escada Diante do céu É uma academia constante Essa casa é boa Essa casa é muito boa Muito maravilhosa Mas também não era minha, né, gente? Então, assim A gente tem que ir atrás de alguma coisa Que dá para ser nossa futuramente Aqui era sem condições Então é isso, tá? Eu vou Conforme for fazendo as coisinhas lá no apartamento Também vou mostrando para vocês Tá bom? Por aqui hoje é só Porque daqui eu já vou embora Vou fazer uma oração Antes de sair dessa casa Agradecendo a Deus por tudo que passamos aqui Pelas coisas boas E pelas coisas ruins também Que não foi só alegrias Foram tristezas também, né? Como tudo na nossa vida E vou para lá Aí agora vai ser só lá mesmo no apartamento Tá bom? Então se despeçam nessa casa Nessa escada que eu subi muito E desci muito Foram cinco anos nessa casa Então Dê adeus, tá? Agora nós vamos fazer Novo cantinho Vim aqui na P E a situação do nosso cantinho É essa A situação é essa Olha a zona Olha isso Cara De ficar maluca, né? É para ficar doido É onde eu vou guardar as coisas De produtos de cabelo Entendeu? É bem grande aqui dentro Vamos mexer Para vocês verem Ó Esse armadinho é bem grande, ó Então eu vou colocar tudo aqui Não fica dentro do banheiro Pegando umidade, né? E tem bastante gavetas aqui também, ó Dá para colocar umas coisinhas aqui de beleza Que eu for usar mais A pia Tá bagunça, gente Tá bagunça Todos os puxadores, ó Do armário Troquei todos Coloquei esse branquinho Lembra que eu mostrei para vocês No vídeo de comprinhas? Já troquei tudo Ó Aqui embaixo também Tá tudo trocado Ó, tá vendo? Troquei Vou colocar aí como é que era antes Para vocês verem Mas ficou bem bonitinho, né? Deu um destaque Ficou bem arrumadinho Essa parafusadeira aqui Que eu falei para vocês Que ela é maravilhosa Meu Deus Você faz tudo isso daqui sozinha Com um negócio desse daqui É muito bom Muito top esse negócio Dá para a gente usar de boa, sabe? A gente quer dano de casa Dá para ter Dá para usar Muito bom esse negócio É, outro dia Já estamos em outro dia, tá? E vou mostrar para vocês Porque hoje eu vou fazer uma arte Sim, amiga Eu vou fazer uma arte Estou descabelada Nós vamos fazer o quê? Eu tenho uma prateleira aqui Que eu quero encapar ela toda de preto Estou aqui na cozinha Estou na cozinha agora E eu quero encapar essa prateleira de preto O meu tio já veio Já colocou as mãos francesas Vamos só para vocês Colocou as mãos francesas Para poder colocar essa prateleira em cima E depois pregar Você vê o que eu sei fazer Mas eu vou filmar com vocês aqui Eu encapando isso daqui Envelopando essa tábua Então peraí que eu vou mostrar para vocês A tábua E como é que está aqui As mãos francesas Peraí Ele colocou aqui As mãos francesas Três A gente mediu tudo certinho Ele foi E pregou E a tábua é essa aqui Está vendo? A tábua é essa Está bem machucado aqui Eu vou ter que colocar por cima Desse papel contacte aqui Aí essa parte aqui Eu vou ter que dar uma lixada Para poder ficar certinho O contacte E o contacte é preto A tábua é bem grandinha Não é tão pequena Mas deu certinho ali em cima A gente ficou ótimo Porque aqui em cima Eu quero colocar os elétricos Porque está muito lotado Do que a cozinha Então tem que se adaptar O apartamento é outra coisa E aí eu vou colocar Essa tábua ali Mas ela envelopada de preto Porque minha cozinha toda Vai ser preto e branco Então Eu vou tentar envelopar Eu vou tentar filmar Para vocês Eu envelopando Vou ver um espaço aqui Para fazer isso E vou filmar para vocês Olha O papel que eu vou usar É esse daqui Está vendo que ele é meio fosco? A tábua já está aqui do lado também Já estou tentando achar Uma lixa Para lixar isso daqui Gente, não estou achando Meu Deus Mas eu já vou começar A encapar Vou pegar uma tesoura Ele é contact, tá? É um papel contact Se eu for a face É contact, né? Que fala E eu vou começar Já a encapar isso daí Hoje, agora Não achei a lixa Mas eu consegui tirar Aqui o excesso Também que está passando Retinho, ó Consegui com essa faca Aqui, ó Tirando esses Aí ficou mais retinho Olha, tá vendo Que não está pegando, ó É o que a lixa ia fazer Agora eu vou começar, então Encapar esse negócio aqui E coloco para vocês Olha o lixão Como é que ficou Ah, que docete, né amiga? Eu já arrumei aqui no chão O rolo E a tábua Deixei um espacinho ali, ó Só não acho que está reto Deixa eu deixar reto assim Deixei um espacinho Para poder dobrar, né? Aí eu vou cortar aqui Vou cortar um tanto assim E vou cortar também ali na ponta E é isso A gente conseguiu encapar esse negócio Meu Deus Que trabalho que deu E mesmo assim, ó Ficou uns enrugadinhos Tá vendo? Porque deu muito trabalho, gente Tô podre Deu bastante trabalho Mas consegui, né? Não ficou perfeito Porque é impossível Uma pessoa sozinha Mas tá bom, né? Hoje foi mais um pedacinho Do diário da mudança O que eu for mudando aqui Adaptando aqui Eu vou mostrando para vocês Como a gente já combinou O que dá para mostrar Eu vou mostrar sim Com certeza Principalmente o nosso cantinho Que eu vou estar fazendo Mudando tudo, né? Praticamente E aí lá, sim Vai ser tudo na íntegra Esses pequenos ajustes Que eu vou fazendo Que eu vou ver que dá certo Eu vou gravar para vocês também Para te dar também ideia Você que mora em apartamento Que mora da kitnet De lugares pequenos Para te dar também uma dica, né? Para você poder também Ter uma ideia Para poder organizar as coisas Num espaço pequeno, tá bom? Deixa o like do amor Like do amor Like do amor Se você gostou do vídeo Se você está gostando O que você está achando No diário da mudança Comente Deixa o like Se inscreve no canal, tá bom? Que acabamos de mudar Então tem muita coisa Para mostrar para vocês ainda E é isso Um beijo no coração Linteiroso, maravilhoso A gente se encontra No próximo diário da mudança Te espero muito aqui Beijo Tchau 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 Tchau